Olá, sejam muito bem-vindos ao programa dessa terça-feira e hoje o programa está super bacana, você não pode sair daí porque tem matérias muito legais. Hoje eu recebo aqui no estúdio, para nós começarmos a semana com o pé direito, uma pessoa que eu amo de paixão, que é a minha cirurgia dentista, a doutora Ana Paula Delvaux, que também é apresentadora do programa Viva Mais, que eu adoro e que todo mundo ama. Ana, super bem-vinda aqui. Sabe quanto eu adoro te receber, né Ana? Olha, Carmen, esse amor é recíproco, né? Nós já estamos juntas há alguns anos. Há quantos anos, não Ana? Olha, mais de 15 eu acho. É, mais de 15. E assim, ó gente, a Ana é a dona aqui do meu sorriso, do dela também, que está lindo. E hoje nós vamos falar sobre as tão faladas facetas de porcelana. Hoje se ouve falar tanto em lente de contato, faceta. Engraçado, não é Ana, que a gente tem ouvido falar nisso de uns 3 anos para cá. Tu trabalha há 25 anos com facetas. As minhas têm 25 anos, ó. As minhas têm 25 anos já. E nunca caíram, nunca deram trabalho. E olha que eu como milho, como maçã, como tudo que é. Tudo, não é? Não, é vida normal, não é Ana? Eu me lembro quando eu fui no consultório da Ana e ela disse assim, Carminha, a gente tinha que botar algumas facetas para completar o teu sorriso, porque tu tem o sorriso bem aberto. Porque eu tenho que contar uma coisa a vocês. Isso aqui em 20 anos atrás, né, Ana? Eu sou uma pessoa muito sortuda. A Carminha já fez muita coisa linda para mim. A minha casa, a minha clínica, com esse bom gosto dela maravilhoso. Eu tive essa sorte, né? É aí que a gente se conheceu, não é Ana? Eu fazendo o teu consultório lá no Shopping Munhos de Vento. Isso, mas a clínica da Carlos... Depois a clínica, todas elas. Da Carlos, foi tu que tu fizeste também. E Ana, me diz uma coisa, vamos falar das facetas, que eu acho que é super importante, porque as pessoas nos perguntam, me perguntam muito. Eu coloquei, a Ana me colocou algumas facetas para complementar, porque eu tinha um sorriso largo para deixar ele mais bonito, né? Tu sabe que as tuas lâminas fazem muito sucesso. Deixa eu, primeiro, eu gostaria de explicar para as pessoas que lâmina de porcelana, faceta de porcelana, lente de contato, é exatamente tudo a mesma coisa. Isso foi criado, Carminha, mais ou menos 40 anos atrás, por um dentista chamado Charles Pincos. Ele era o dentista dos atores de Hollywood. E ele fazia em atores que tinham os dentes tortos, de outras cores. Tinha atores muito bons, né? Atores maravilhosos. Só que tinha os dentes tortos, os dentes de outras cores. Então, ele fazia, colava com corega na hora da gravação. Depois tiravam, lavavam e guardavam no estojinho. Alguns anos depois, se criou, então, apareceu a cimentação destas lâminas sobre os dentes. Por que eu estou contando isso? Para as pessoas saberem que desde os primórdios, a técnica... Isso é uma coisa tão nova, né? Na minha técnica nunca foi desgastar os dentes. Já se faziam as lâminas sem desgastar os dentes. Porque as lâminas que nós fazemos e preconizamos... Não desgastam os dentes. As minhas nunca foram desgastadas os dentes. Se tu tirar, o teu dente está igualzinho por baixo, né? O teu está intacto por baixo. Os meus estão intactos por baixo. As minhas filhas têm, meu marido tem, minha mãe tem, meu irmão tem, toda a minha família tem. Tu também tem. Assim, as lâminas, a gente não desgasta os dentes. Então, essa é a técnica que foi preconizada lá há mais de 40 anos atrás. Então, não se desgasta. A que é preconizada e o que a gente usa, não se desgastam os dentes. Porque existem técnicas que desgastam os dentes e eu não recomendo. Porque eu não gostaria que desgastassem os meus dentes. Não parece que dá mais segurança a gente saber que embaixo está tudo igual. Não. E dente é um só. Depois que tu corta o esmalte, ele nunca mais vai ter a resistência que ele tinha. Então, eu não recomendo que deixem desgastar os dentes, né? Procure um dentista que realmente não desgaste o seu dente. Ana, as facetas de porcelana, elas são usadas tanto para correção quanto para embelezamento, não é? E para reforçar a estrutura. Por exemplo, os meus dentes, eu fazia muito bruxismo. Então, eu já estava com os bordos quebrados. Claro. Então, eu fiz as minhas lâminas porque eu queria um pouco mais comprido, um fator de estética. Mas eu também queria fazer para reforçar a estrutura. Então, aquelas pessoas que fazem bruxismo, podem e devem fazer, porque aumenta. É como se eu estivesse colocando uma camada mais de esmalte sobre o dente. Então, aumenta a resistência do dente. E nos caninos, a gente faz a guia canina, que é uma coisa que impede o bruxismo. E também a gente pode ajudar a resolver o problema do bruxismo fazendo lâminas. É, porque as pessoas acham assim que é muito fácil. Que é tu ir no dentista, pedir para colocar lâminas, botam na boca inteira, quando nem sempre é necessário, não é, Ana? A Ana, ela só diz assim, ó, não, tu tem que colocar nesse, nesse, nesse e já vai fazer uma super diferença, não é? Então, a gente vê hoje em dia muitos trabalhos sem muita responsabilidade, talvez até sem muita experiência, não é? E as pessoas saem fazendo qualquer coisa e saem com a boca, a boca chega antes de qualquer coisa, não é? Esse é um cuidado que vocês têm lá na clínica, que é de, o sorriso é um complemento, não é? Ele não é o... Ele não pode estragar o todo. O principal. Ele não pode estragar o todo. Por exemplo, a Carmen, ela é uma mulher linda. Ela não podia botar um sorriso que chamasse mais atenção do que a tua beleza. Ele tem que ser um complemento da tua beleza, né? Imagina se eu botasse um dentão quadradão, assim, um sorriso quadradão que estragasse a tua beleza. Na verdade, muita gente vai na clínica por causa do teu sorriso, cara, eu tenho que te agradecer. Então, na verdade, o que que a gente tenta fazer? Não, eu é que te agradeço sempre. Não, mas o que que a gente tenta fazer? Que o sorriso complemente a tua beleza. Na verdade, ele não pode chamar mais atenção do que a beleza da pessoa. Nenhum pode ficar igual ao outro, não é? Nenhum fica igual ao outro, porque o formato de... O sorriso é diferente, não é? Assim, eu acho que a amplitude do sorriso é diferente de pessoa pra pessoa, não é? Porque às vezes as pessoas dizem, ah, eu quero sorriso igual da fulana. Tem que ser feito pra cada pessoa. Cada pessoa tem o seu sorriso, não é? E sabe que é uma coisa que é difícil? Muitas vezes, quando a gente coloca em rede social alguma coisa sobre lâmina, até eu evito um pouquinho colocar, porque vem assim uns 50 posts. Quanto custa, quanto custa, quanto custa, quanto custa, quanto custa? E assim, a gente evita passar valores, primeiro que a gente não pode passar valores na mídia, né? A gente é impedido de fazer isso. Segunda coisa, e é até bom a gente poder falar sobre isso, que nem todo mundo vai precisar de lâmina, nem todo mundo, o caso, ia fazer lâmina. E a gente nunca sabe quantas lâminas vão ser. Cada caso é um caso. É, eu já tive pacientes, eu tinha uma paciente que era uma família super importante aqui de Porto Alegre, que ela me ligou e disse assim, olha, a minha sogra quebrou o dentinho, o que eu faço? Quando sairia por telefone? Eu disse, olha, eu precisaria olhar. Não, eu só precisava saber o orçamento pra ir aí. Eu disse, olha, mas o que aconteceu? Ah, quebrou um dentinho da frente. Olha, provavelmente uma restauração. Quando a sogra chegou lá, ela tinha quebrado uma coroa. Aí quando chegou lá, tinha que trocar a coroa. Então, quer dizer, o orçamento era completamente outro. Não era uma restauração, era uma coroa. A pessoa disse assim, ah, deu dez vezes o que tu tinha nos dito. Quer dizer, então a gente nunca pode passar um orçamento sem avaliar o paciente, entendeu? E muitas vezes, o que adianta eu passar um valor pela internet ou passar um valor pela mídia sem avaliar aquele caso do paciente? Então, muitas vezes a gente não pode mesmo passar, né, Carmen? Claro. Porque sem avaliar se é mesmo o caso de lâmina e se quantas lâminas a pessoa precisa, não faz sentido, né? É a explicação que a gente não passa valor. A Ana, quando ela acha que ela não deve colocar, ela diz, não, aqui não. Tem casos que não são casos de lâmina, né? Ana, Ana, me diz uma coisa. As pessoas mais jovens normalmente colocam pra correção ou no caso de muita gengiva, pra deixar os dentes maiores. E as pessoas mais maduras, como eu, colocam pra deixar os dentes mais claros, porque os dentes também envelhecem, não é? Eles escurecem, eles vão ficando mais curtos. O amarelamento dos dentes. Por que a mulher de meia idade tem que colocar a faceta? Vamos lá. O amarelamento dos dentes é um processo de envelhecimento do corpo. À medida que nós vamos envelhecendo, a proteína da dentina vai se fechando e os dentes vão ficando mais amarelos. É um processo de envelhecimento. Então, quanto mais amarelos os dentes, a gente vai parecendo mais velhos. Tem gente que tem já os dentes mais amarelos, porque também vai depender da melanina, né? Então, é inversamente proporcional à melanina da pele. Pode ver que as pessoas mais escuras têm dentes mais claros, as pessoas mais claras têm os dentes um pouquinho mais escuros. É inversamente proporcional à melanina da pele. Então, assim, quanto mais branquinhos os nossos dentes são, a gente parece que está com os dentes mais limpinhos. Claro. E parece que a gente é mais jovem. Então, fazer um clarimento hoje é uma coisa muito simples, né? A gente já sabe, provado cientificamente, né, Carmen, que não faz mal para os dentes. Nem um pouco. O clarimento, ele foi descoberto há muitos anos atrás por um dentista, quando ele estava dando um tratamento para cicatrizar aftas. O paciente chegou com estomatite aftosa, que é muitas aftas na boca, e ele deu um tratamento de bochechar-se, essa medicação, e cicatrizou as aftas. E o paciente notou que tinha clareado, como ele era professor da faculdade, ele foi examinar e descobriu que o peróxido de claramida ou o peróxido de hidrogênio clareava os dentes. Então, é um cicatrizador. Então, ele atravessa a parede de esmalte e clareia a dentina. Então, como é que clareia? Atravessa o esmalte. É de dentro para fora, não é? É, ele vai lá dentro do esmalte, ele atravessa a parede de esmalte e abre a proteína da dentina. Então, não mexe com o esmalte, não faz mal. Então, vale a pena fazer o clareamento. E nós que já não temos mais 15 anos, 16 anos, vale a pena encumpridar os dentinhos que nesse desenho que eu trouxe. Eu amo isso aqui, porque isso aqui deixa a gente mais jovem mesmo, não é? Porque com o tempo a gente vai ficando com esse sorriso reto aqui. Reto, não é? É o desgaste da vida. Claro. E ficar com o sorriso... E ninguém é bruxa, ninguém consegue chegar a uma determinada idade com o sorriso perfeito de quando tinha 20 anos. E às vezes a gente nasce com o sorriso reto. A minha filha mais nova, Juju, ela tinha o sorriso assim. E aos 18 anos ela decidiu que ela não queria mais ter assim, e nós fizemos um sorriso assim. Pois é, e a minha Juju, há bastante tempo atrás também, não é? Ela tinha aquele sorriso gengival. E tu fizesse uma cirurgia plástica de gengiva e aumentasse os dentes dela com facetas também, não é? E uma menina... Eu fiz isso em mim também. Eu tinha um sorriso bem gengival. Quando eu sorria, era só gengiva. Hoje, felizmente, não aparece mais. Olha, esforce. Não aparece mais. Então a gente redesenhou a minha gengiva, a periodontista redesenhou. Foi a mesma coisa que tu fizesse na Juli, não é? Aham. Então dá pra fazer isso, quem tem sorriso gengival. E tanto a tua Juju quanto a minha Juju, nós fizemos lâmina de porcelana em duas meninas. Meninas. A Juju tinha 16 anos. Por que a gente faz em meninas? Porque a gente não desgasta os dentes. Então às vezes as pessoas falam assim, ai, mas que judiação de uma menina. Sim, é revertível, não é? Mas os dentes estão intactos atrás. E a minha filha ficou tão feliz, tão feliz, que logo em seguida casou. Casou com 19. E a tua Juju já vai casar também, né? Já vai casar também. Na verdade, assim, ó. O que eu sempre falo? Por que a gente vai deixar que a pessoa não fique feliz? Claro. Eu como eu adoraria, Carmen, aos meus 16 e 17 anos ter feito lâmina. Eu imagino. Ter recortado o meu gengível durante anos, fiquei esperando o sorriso. Na minha adolescência, porque eu sou mais velha que a Ana, na minha adolescência, sou. Acho que depois eu te colo. Na minha adolescência, a gente passava limão pra clarear. Botava em cima da pasta de dente e escovava com suco de limão. Nossa, isso só desgastava. Já imaginou? Acho que eu me arrepia só de pensar. Ana, me fala uma coisa. Hoje em dia, a gente vê muitas aquelas máquinas, aqueles equipamentos que fazem as facetas. E lá na tua clínica é diferente. Vocês têm um laboratório próprio, aonde vocês têm uma... São pessoas que fazem. Mas essa faceta de porcelana, não é? Ela é feita à mão. Qual é a diferença entre um e outro? É bem legal a gente explicar isso, Carmen. Que bom que tu falou sobre isso, que é bem legal explicar, porque as pessoas precisam entender, porque até o valor é muito diferente. Claro. Então, eu vou só vocês pensarem. É a mesma coisa que comprar um quadro. Tu pode comprar uma gravura, tá? Então, feito numa máquina. Máquina fotográfica é uma gravura. Feita numa máquina, são as lâminas pressadas. São aquelas lâminas opacas. Que você vê, se olha, elas são meio opacas. Então, fica meio nítido que é uma lâmina. Claro. Que é aquele... Enxerga de longe que é uma lâmina. É. Pro meu gosto, gente, vou dizer assim, ó. Eu não gosto muito, tá, Carmen? Eu não gostaria de colocar em mim, mas não julgo. Tem pessoas que gostam, tá? E claro, como ela é feita numa máquina, ela é normalmente mais barata. Ou uma lâmina como as nossas, tá? Que são feitas à mão. Então, é como comprar um quadro, uma tela pintada à mão. Claro. Ela tem translucidez. Por isso o aspecto tão natural, né? Ela tem um aspecto natural. Como é que ela é feita? Ela é moldada, se molda em silicona de adição. Então, vaza em gesso. Desse gesso se vaza numa silicona. Na silicona se vaza num gesso refratário, que é um gesso que vai poder ir ao forno. Depois a ceramista, ela pega pincel e a porcelana vem em pó líquido. Ela vai em pó líquido. Pó líquido. Isso leva horas que ela vai acrescentando pó líquido, pó líquido até montar a lâmina. Vai várias vezes ao forno, sobe a 980 graus várias vezes. Cada vez que sobe, leva uma hora pra subir, uma hora pra descer, pra não estourar aquela porcelana. Até chegar naquele resultado que a gente quer. Então, são horas de trabalho, né? Essa é a grande diferença. Fica lindo. Mas também, as minhas tem 25 anos na emboca. As tuas já tem 15. E nunca deram trabalho, né? As minhas nunca soltaram. As tuas nunca soltaram. Nunca, nunca. Olha, a gente come bem, né? Eu come bem, eu come tudo que eu tenho vontade, com milho, maçã e tal. Então, realmente, assim, é um trabalho, é trabalhoso. Pra nós não dá trabalho na hora de colocar, porque é uma moldagem, como não desgasta a dente, né? Normalmente são duas consultas. Uma a gente molda, na outra a gente cola. Mas é uma vida inteira de felicidade. É uma semana. Normalmente a gente molda num dia, uma semana depois a gente cola. Não, e isso também, até em relação à imagem da pessoa, não é? Passa uma imagem de uma pessoa bem-sucedida, não é, Ana? É, a gente fica mais jovem, bem cuidada. É uma série de aspectos, não é? Porque o sorriso, ele abre muitas portas. Tu imagina tu chegar no teu ambiente profissional com um sorriso todo feio, não é? Amarelado. Isso nem existe mais, né? É que às vezes as pessoas se dedicam à roupa, à joia. Hoje em dia nem dá mais pra gente comprar joia, né, Carmen? Com tanto assalto, com tanto... dá até medo, né? Dá até medo. Hoje as pessoas se dedicam a comprar tanta coisa... Mas compram roupas que valem na joia quase, não é? E esquecem que na hora de sorrir estraga tudo. Enquanto que se tu tá com um sorriso bacana, qualquer coisa que tu veste... Claro que a gente gosta de andar bem vestido, mas... Eu acho que ele já... ele passa uma coisa muito melhor, não é? Você sabe que tem pesquisas que mostram que quando tu chega numa festa, qual é a primeira coisa que as pessoas notam? Sorriso. No teu rosto e no teu rosto é a tua boca, né? Isso é tão interessante, né? Qual é a última coisa que as pessoas notam na gente? A roupa? O sapato. O sapato? E mulher é gastro-rolhão. É verdade. Eu acho tão interessante que a gente adora sapato. Ninguém vai deixar de gostar de sapato por causa disso, né? As lojas não se preocupem porque a gente continua amando sapato. Mas as pesquisas mostram que a primeira coisa quando a gente chega numa festa é o rosto e no rosto é o sorriso. A primeira coisa que chega numa festa e as pessoas olham é o sorriso. A última coisa é o sapato. Mas pensa, quem é que vai numa festa com um sapato velho? É, eu sou a favor assim, ó. O primeiro investimento da gente tem que ser o sorriso. Eu dou muita importância, assim, pra um sorriso bonito. E eu acho, é como eu te disse, eu acho que ele abre muitas portas. Em todos os sentidos ele deixa a gente mais confiante, não é? Tu sabe que ninguém resiste a um sorriso bonito, não é, Ana? Não, é muito bom. E a gente tem mais confiança em sorrir. A gente se sente mais à vontade de sorrir quando a gente tá com o sorriso no dia, né? Tu sabe que a gente... Hoje em dia existem tantos remakes de novelas, tanto na Globo quanto no Viva, não é? Que também é da Globo. E a gente vê aqueles artistas... É divertido olhar quando eles não tinham lâminas. É divertido quando eles não tinham lâminas. Então, a gente sabe que tinha, por exemplo, a Regina Duarte. Ela tinha um sorriso lindo, mas com as lâminas ela ficou com um sorriso muito mais lindo. Ela é outra pessoa, né? A Suzana Vieira é outra também, que tem aquela... A curva do sorriso. Bem acentuada, o que dá uma jovialidade nela e que a gente olha e não sabe nem porquê. Elas ficaram ainda mais bonitas, né? É verdade. E são mulheres já bem maduras, não é, Ana? Não, é tão bom falar sobre isso que eu acho que eu ficaria uma tarde inteira falando de dentes. Ana, me diz uma coisa. Então, e aquelas pessoas que não podem botar as porcelanas, as lâminas, que não tem o dente embaixo... O que pode fazer, Ana? É assim, Carmen, há 25 anos atrás, quando a gente não usava, quando não existe a lâmina, a gente fazia facetas de resina. De resina. Tem pessoas que já tem coroas de porcelana. Então, sobre coroas de porcelana não se usa a lâmina. A lâmina só se usa sobre dente natural. Só se trocar a coroa, no caso. É, quem já tem coroa tem que substituir a coroa. Tem algumas pessoas que, por condições financeiras, não podem usar a lâmina de porcelana, porque talvez fique muito oneroso para elas. Então, para essas pessoas, ainda existe a faceta de resina, que é uma opção. Ela não é tão bonita quanto a faceta de porcelana, porque a faceta de porcelana, ela exige menos cuidados. Por exemplo, a faceta de porcelana não mancha. Não, tu esquece. Esquece. É a mesma coisa que tem um dente. Então, o fumante não mancha, o cafezinho não mancha, a chá não mancha, a lâmina de porcelana não mancha. Porque é como se fosse um azulejo. Claro. Se fosse comparar com alguma coisa do nosso uso normal, é um azulejo. A faceta de resina, é como a gente está dizendo, é uma resina. Então, ela mancha. Então, quais são os cuidados de quem faz faceta de resina? Tem que ir ao dentista a cada seis meses colher. E de vez em quando vai ter que refazer. Então, ela acaba que ela sai um pouco mais barata no início, mas tem que estar sempre em manutenção. E manutenção. E o que é importante, assim, também a gente dizer, que antes de uma cirurgia plástica, eu acho que o importante, às vezes a gente acha que falta alguma coisa, é deixar os teus dentes em dia, porque às vezes é só isso, não é, Ana? Olha, eu tenho casos de foto que eu bati de pacientes que fizeram cirurgia plástica, sem ou menos, mas não tinham nem dentes na boca. E apareceram lá para colocar dentes depois de fazer cirurgia plástica. Mas, assim, coisas absurdas. Então, assim, ó, isso que tu falou é uma coisa importantíssima. Antes de fazer uma cirurgia plástica, a saúde. Porque não ter dentes significa nem comer, né? Com certeza. Então, assim, tudo bem, a gente está falando de lâmina, que é uma coisa estética. Mas eu estou falando de saúde, de dente como saúde, até às vezes as pessoas não estão mastigando e fazem plástica, tu acredita? Não, é incrível isso. Eu sou a favor de cirurgia plástica. Gente, não sou contra, eu faço plástica todo ano. Minha irmã é cirurgião plástica. Amo! E o meu irmão é o melhor do mundo. Eu faço todo ano. Amo cirurgia plástica. Agora, a saúde primeiro, né? Com certeza. Ana, assim, ó, infelizmente o nosso tempo terminou, mas semana que vem, eu prometo que tu vai estar aqui, né, Ana? Ah, eu adoro estar contigo, cara. A Ana vai estar aqui comigo de novo. E a gente vai falar sobre esses assuntos super interessantes, que deixam a gente mais jovem, mais feliz e muito mais saudável. Não esqueçam de assistir o Viva Mais, que lá tem dicas de saúde super bacanas, não é, Ana? Obrigada, cara. Eu não perco um. Nós vamos para um bem comercial e já voltamos. Não saia daí. Não esqueçam de assistir o Viva Mais. Não esqueçam de assistir o Viva Mais. Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese. O Centro Odontológico 590 ainda reúne. Doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Hora de Nerto aqui no programa, hora da gente se sentir poderosa, né? Como? O que tu acha, Bianca? Eu adoro. Não, gente, prestem atenção. Se a Nerto já trabalha com preços maravilhosos, imagina agora que começou o corta-corta em Guatemi. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Ah, eu quero, eu quero acabar e logo logo ter essa linda coleção de inverno que a gente está preparando. Eu já estava fazendo minhas encomendas agora aqui pra ela, sentada aqui nesse sofá. Bianca, me diz uma coisa. Essa tua roupa entra no corta-corta, levanta que a gente quer ver. Olhem que graça, gente. Esse shortinho aqui, esse é da coleção nova. Não, o shortinho é. Vou mostrar. Mas aí tu tem outro tipo de short pra substituir esse que está no corta-corta, se a pessoa quer um look igual ao teu. Sim, na verdade o que não temos agora no momento esgotada é essa blusinha que eu estou usando. Que é uma graça, né? Super legal, pra quem não está com a cinturinha em dia como eu, que não estou. Não, mas ela está super linda. Veste super bem e deu, meninas, entendeu? Aproveitar o verão assim, ó. Não, e o couro é impressionante como ele veste bem, né? Veste bem. Porque o couro ele aceita desde um tênis bacana até um salto alto. Com esse calorão, tu bota um vestidinho de couro, um tênis, tu está bem vestida. Põe uma rasteirinha. E não está com a cara desarrumada, não é, Bianca? Não, e isso é tão importante, eu sempre digo assim. Gente, é um hábito cultural, as gaúchas são bonitas e são bem arrumadas. É verdade. Então não dá pra gente sair de qualquer jeito. Mas a gente também não precisa gastar todo o tempo do mundo pra se vestir. É isso aí. Uma roupinha de couro linda. A roupa de couro já diz tudo. E a Bianca trouxe uma arara. Especial. Especial pra nós. E a gente vai começar por esta regatinha aqui, que antes Bianca vai explicar pra eles. Ela tem uma alcinha de piton. Tem. E ela é justinha, gente, mas ela tem esse fecho na lateral. Então ela fica perfeita no corpo. Perfeita. E ela acentura. A acentura. É quase que uma cinta. Na verdade. Não é, Bianca? É quase uma cinta, gente. É um camisete, daquelas assim, ó. Hoje eu tô pra gatinha. Não, é quase uma cinta redutora essa aqui. Isso aí, isso aí. Porque olha aqui, ela tem uma cinturinha bem marcada. Bem marcada. É linda, ó. Numa cor maravilhosa. Se alguém tá procurando uma modelagem reta, não é esse o caso. É pra aquelas que tem o peito, tem a cinturinha e tem um quadril pra contar a história. Mas tem a da modelagem reta também, se quiser. Tem a da modelagem reta. Que vem nesse short clochar até pro 2000. Eu sei. Mas a gente é super tranquila com isso. É a mesma plica, gente. Pode ficar tranquilo. É uma segunda pele. E esse no corta-corta tem que correr, gente. As pessoas não acreditam, Carmen, quando eu falo. Ah, tem tantas unidades, gente. É o que tem. Tem um pequeno delay. O corta-corta é o que tem ali de soque, né? É o que tem. Não fazemos encomendas. É importante deixar claro, gente. Então, se for encomendar cor, se for encomendar tamanho, não tá no corta-corta. São as peças da loja. Mas tem que correr. Só na pronta entrega. Só na pronta entrega. É o que tá no cabide. Então, não adianta. Encomendou, tem que pagar o preço normal. Tem. Quanto no corta-corta? 3,99. Não acredito. Então tem que correr. Olha, 3,99 pra dois mil. É muita coisa. Ó, esse aqui é o que a Bianca está vestindo. É, o que a Bianca está vestindo, só que é outra cor. Super fino. Maravilhoso. Não, e vai a qualquer evento na praia, não é, Bianca? Qualquer evento na praia, na cidade, sabe? Gente, isso aí é uma camisetinha. Não interessa se é algodão, se é de seda. Pra todos os gostos, tá pronto. Quanto? 3,99. 3,99. Daí a gente vem aqui, ó. Essa aqui é uma nécessaire. É uma nécessaire das nossas queridíssimas. Do lado de piton. Do outro lado de pelicar. Gostei. Gostou? Quanto? Essa tá 69. 69. É uma sugestão de presente, assim, bárbara. Porque ela serve de necessaire, ou uma mini clutch, isso que é... Até pra quem tá na praia, tu vai num evento, uma coisa assim, quer botar só o celular, né? Só aquilo ali, um cartão de crédito. A t-shirt. Essa é a nossa tradicional, né? A t-shirt é um dos carros-chefes de vocês, aliás. Um dos carros-chefes. Essa aqui é toda em pinica. No laranja, que é uma cor, assim, que acende. Acende. 3,99. 3,99? 3,99. A gente tá, mais ou menos, com 15 cores dessa t-shirt e 5 modelagens. Então, tem pra todos os corpos. A saia clochá. Na verdade, não. Era isso, uma pegadinha. Ela não é uma saia? É uma saia. Mas, olha só. Olha o que anda. Uma invenção da Nerd. Ai, eu amei isso aqui. Deixa eu te mostrar, cara. Tô apaixonada. Tu pode até fazer com as saias que tu já tem. Meninas, não percam. Isso aqui é pro guarda-roupa inteligente. Isso aqui é um cinto que a gente produz. Ai, que legal. Eu deixei assim pra realmente... Tu me pegou, né? É, foi de propósito. Ó. Então, é na... Ai, tu botou na saia reta. É, na saia reta que tu já tem. Então, se tu tiver os cintos das cores da tua saia reta... Tu tem duas saias. Ai, eu que tenho muitas saias retas da Nerd. Já pode fazer. Eu vou ter que me providenciar isso aqui. E tu pode pedir na exata mesma cor ou já comprar. Olha que lindo que ficou, gente. Então, na verdade, tu adiciona 100 reais na sainha e tu tem duas peças. Claro. Tu pode usar esse cinto em qualquer outro look e tu pode fazer a tua saia clochar. Amei. Bom, o cinto custa 100 reais. 100 reais. E a saia? 3,99. 3,99. Gente, uma saia clochar numa loja que tem por aí. Eu vi por 2.800. Então, a gente pode se divertir. Com certeza. Bom, essa aqui... Essa aqui é um lançamento da Nerd. Maravilhoso. E ele vai voltar pro inverno com outras cores. O babá. É a nossa manga pipum. Bárbaro. É maravilhoso. Eu tenho uma, eu tenho cropped e essa é a versão um pouco mais comprida. Ó, ela é super chiquezinha, né? Numa cor... Essa cor aqui é uma manteiga, não é? Ele tá lindo. É, um sorvete levemente com brilho. Eu acho que ele fica tão lindo com o branco. Ah, ele fica... É, maravilhoso. Quanto? Essa daí, se eu não me engano, é 4,59. Deixa eu ver. 4,99. 4,99. Não vamos mentir, meninas. Bom, agora... Reparem os corações. Porque a gente vem com a calça de piton na frente e a lanca atrás. Maravilhosa, né? Que é a Bárbara, que veste tri bem. Quanto essa calça, Bia? Essa na promo, gente. São poucas unidades. Teu corre, 999,90. 999,90. Ó, linda de bonita. E pela primeira vez a nossa modelagem com a braguilha na frente e o cos. Essa é a nossa segunda modelagem. Gostei dessa modelagem. É uma opção, uma opção mais esportiva. A gente trabalha geralmente com aquele cos mais alto. Aqui uma regata no azul Serenity. Ó, combina perfeitamente com a roupa que eu estou usando. Aquela nossa regata, ó, que é quase que um corcelê. Quanto? 3,99. Essa sempre tomou. Que cores você ainda tem dessas regatas? A gente tem off-white, rosa blush, dourado e um tundra whisky, que é uma cor muito bonita, próximo ao caramelo. Então tem que correr, né? Tem que correr. Porque as peças do corta-corta, como a Bianca falou, só as que estão no cabide. Bom, aqui mais uma versão daquela calça de piton com elanca atrás. Toda a frente em piton. Tá linda, né? Maravilhosa. Toda pintada a mão. A cara do verão. Essa aqui, ó, gente, é uma das cores do inverno. Esse violeta, né? Esse azul do verão. E a gente já vai com esse lavanda, que são todos os tons do inverno. Então essa calça já se traduz aí pra muitas estações. Nossa bolsinha. Ah, outra queridinha. Cara, eu entendi tanto tu falar, ela virou a queridinha. É, amiga? Desbancou a nossa outra. Olha que boa, gente. Ela é de piton, tu usa ela atravessada. Já combinou, tá pronta, cara. Combinou, é minha? Quantas aqui, Bia? 209. Olha que amor, gente. E dá pra fazer várias coisas aqui com ela, quer ver, hein? Vamos lá, Bianca, mostrar? A gente adora mostrar todas as possibilidades. Uma das possibilidades é esta aqui. Ó. Maravilhosa. E a outra possibilidade foi uma que eu inventei. Foi. Mas é que eu trabalhei muitos anos com confecção, então a gente fica assim com ela. Pensando como é que vai usar a peça sempre. Não, mas eu adorei usar ela assim, quer ver, gente? Sabe o que é uma pessoa sem óculos, Bianca? Sou eu. Eu posso pedir que me escute. Aí, maravilhosa. Não precisa de óculos. Olha que boa, gente. Olha só uma gracinha. E cabe tudo. Cabe a carteira, cabe o celular, cabe o óculos. Cabe tudo. Essa daí dá pra carregar mais como nós mulheres gostamos. Mais coisinhas. É. Não, ela tá linda e nesse branco tá bárbara. Ó. Chique, né? E? E a queridinha no momento. Esta aqui. Que eu deixei por último. Pra gente fazer a festa com ela. Olha aqui, ó. Essa não combina com a minha roupa. Mas, ela é linda. Combina com a tua. Mostra a tua. Adoro. Olha que linda. E a vermelha, né? Os dois lados em tom. Vermelha, grande. O vermelho também é uma das grandes apostas do ano que vem. Sim. Do ano que vem não. Desse ano agora do inverno. Desse inverno agora do inverno. Então, isso aqui é um super investimento. Quanto, Bi? Essa tá em torno de 900 reais. A gente só tem mais três unidades. Então, a gente corre. Sério? Três unidades. Três unidades. Novecentos reais. Novecentos. Mas, são só as três unidades da loja. Ó. Não dá pra encomendar com quem quer. Vermelha. Quer? Então, ó. Liga já e encomenda. Liga agora mesmo, gente. Porque são três unidades. Bi, vamos então ensinar as pessoas a chegarem na Nero. Vamos. Bom. Chegou na Iguatemi. Ali, antes do Outback, tem o acesso J. Isso. Um pouquinho antes do Outback. Então, é no acesso J, segundo piso. Se tá dentro do Iguatemi, é bem em frente ao Café Origem. Isso. Acho que é mais fácil falar o M, Marta. Porque todo mundo conhece o Café Origem, né? É bem ali mesmo. Bem na frente, né? Bianca. Então, tem que aproveitar. A Nerto trabalha com preço de fábrica. Só preço de fábrica. E, gente, assim, ó. Os preços são imbatíveis. Toda semana tem novidades, não é? Sim. E a gente tá muito feliz. Venham participar do Corta-Corta. Venham ter essas peças de verão. E, em breve, a nossa coleção aqui, ó. Em primeira mão. É isso aí. Semana que vem, é óbvio que a Nerto está aqui conosco de novo. Se existe coisa boa pra comprar em promoção, roupa de ficar em casa, lingerie, pijaminha, porque não sai de moda, não é, Sandra? É verdade. Então, a gente aproveita, compra na promoção, pode deixar guardadinho. E usa sempre, né? Não, e quando a gente diz pra vocês que toda aquela qualidade que a Sandra Tese vende, tem numa arara de R$69,00, tem muita coisa de R$69,00. Essa arara aqui é única, é um preço único, não é essa? Tem os outros tamanhos, né? Claro. Sim, mas o preço é único, R$69,00. E tem muita coisa legal, ó, gente. Aliás, tudo que tá aqui é legal. Olha aqui essa camisolinha de liganete, que fresquinha, soltinha. Só sobraram duas, R$69,00. Não, é muita coisa boa, lembrando aqui, ó, que na Sandra, a gente compra aquelas peças que a gente pode receber em casa, elas não têm transparência. Olha que amoríssimo aqui. Olha aqui, olha a gracinha. É, ele fica brusadinho, né? Esse aqui eu tenho igual, Sandra, daqui. Ah, tá. Que eu amo de paixão. Esse daqui é o meu. E são peças de muita qualidade. O meu era lá no início de quando eu comecei a trabalhar contigo aqui. Ah, acho que sim. E ele tá inteirinho, porque aqui na Sandra, a gente só compra qualidade. Além do feminino, tem o masculino, tem chinelinhos, tem toalhas de piscina. Eu vou ter que mostrar essa aqui, porque eu sou uma cachorreira de plantão. É, cachorro e gato esse daqui, é. É, mas quem gosta de cachorro, gosta de gato, né? Quem gosta de bicho, gosta de todos. Olha que amor, gente. E esse daqui é do Frank, que a Elisada adora. Olha, ó, pras crianças, olha que lindo. E, Sandra, aqui a gente separou algumas coisinhas pra mostrar, não é? Aham. Bom, gente, assim, ó. As promoções aqui da Sandra Tese são a partir de 20%, não é, Sandra? 20% de desconto. Esse aqui, por exemplo, tem 20% de desconto. Tem peças com desconto maior. Maior. Tem o preço único, não é? Essa aqui é de 29% e essas aqui com 20%. E é a hora pra aproveitar, né, Sandra? Olha que lindo. Isso aqui parece luxento. E esse daqui, é, eu vendi com uma vestida. Eu acredito. Não, e a estampa é linda, alegre, ó. Olha que bárbara. E é aquela viscola que é gostosa, não é? Gostosa. E esse daqui também, ó. Saída de piscina. Ah, esse aqui também tá ótimo. Não, e esses regatões aqui são tão práticos, não é, Sandra? Esse daqui é 79%. Ó, 79, gente. Preço muito, muito bom. Depois tem isso, a liquidação, né, aqui. São aquelas peças que a gente mostrou pra vocês ao longo do ano. Olha esse vestido, que amor, né? Esse daqui também é uma camisola pra andar em casa. Mas pode servir de vestido. Mas teve uma senhora que botou um cinto. Sim, e ficou de vestido. E saiu, ficou de vestido. Não, e tem como sair mesmo. E esse daqui é a mesma coisa, ó. Parece um chamise, né? Tá abotoadinho, ó. Tá abotoadinho. Então, essa é uma época, assim, onde a gente vai muito pra praia. Recebe os amigos, não é? Tem hóspedes em casa. Então, vale. A gente tem que usar alguma coisa que não tenha transparência, não é, Sandra? Esses aqui também. Olha que bonitos. Esses todos são de viscolaica. Tá. E esse aí é o algodão. Olha que delicado. Esse algodão é 100% algodão. Esse é 65. 65? 105. Ah, 105. Esse tem o... A abotoada e tem o que... Ah, e tem o... Pra flor inteirinho. Aquele que passa pela cabela. Ó, gente. São muitas, mas muitas padronagens. Olha que amor é esse. Ai, que graça. Olha aqui, ó. Esse aqui também, ó. Acho um amor esse aqui. Esse tá um amor também. Muito bonitinho. Esse daqui também tu pode pôr em cima de uma leve. Olha como fica alinhado. Não, uma graça. Olha aqui, ó. Então, fica aí o nosso convite, não é, Sandra? Aham. Gente, é imperdível. Não dá pra perder. Os preços estão muito bons. Uma mercadoria de muita qualidade. E lembrando assim, ó. Que a lingerie, a roupa pra usar em casa, aquela roupa conforto, ela não tem moda. Então, é um super investimento. Vale muito a pena comprar na liquidação. A Sandra Tese fica aqui na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, de esquina com a Presta Júlio de Castilhos. Tá aqui só há quantos anos, Sandra? Aqui tô há 10 anos, mas aqui na zona 47. Aqui na zona 47. A gente adora dizer isso só, porque isso é credibilidade. Quem tem credibilidade fica tanto tempo assim no mercado. Aqui na zona 47. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Verão é pra relaxar. Passe no Zafre pra aproveitar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é a Flávia Sola Ragihara. Estou aqui trazendo uma grande novidade para vocês neste ano de 2018. Vamos estar iniciando o nosso Centro de Capacitação Ragihara, no qual vamos apresentar toda a nossa metodologia com aulas práticas, teórica e todo material didático. Também convido vocês para conhecer o espaço da Bianca Ferreira lá em Porto Alegre. Ela vai estar estartando o Centro de Capacitação Ragihara e uma infraestrutura maravilhosa. Convido todos vocês para que possam conhecer pessoalmente. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Edi Jastro Ferreira, com um convite especial para você de Porto Alegre, região. No dia 18 de fevereiro agora, de 2018, eu vou estar realizando aí um grande evento onde eu vou estar contando aí os segredos da estética bioortomolecular para potencializar os seus resultados, seja no facial, seja no corporal. Ó, anota o WhatsApp da professora Bianca e manda uma mensagem assim para ela, eu quero. Na hora que você mandar, eu quero, ela sabe que é do nosso evento e que você quer participar e vai te dar uma atenção especial. O WhatsApp da professora Bianca é 5199-853413. Eu aguardo você no dia 18 de fevereiro agora, de 2018, nesse grande evento onde eu vou estar passando aí muitas informações que vão fazer toda a diferença no seu atendimento. Olha, muito obrigado pelo carinho, pela atenção e nos encontramos no dia 18. Você já ouviu falar no método Hagihara? Pois é, o método Hagihara é um método japonês, um fitness inteligente. Ele trabalha com bioeletroestimulação, sem nenhuma contraindicação. Só não pode fazer o método Hagihara quem tem marca passo ou então esteja passando por um tratamento de quimioterapia. O método Hagihara, como eu disse, é um fitness inteligente. Então, ele pode nos dar músculos, ele pode tirar aquela barriguinha, tirar a gordurinha localizada, além de muitos outros benefícios. Quer saber um pouquinho mais? Então, não perde a matéria que vem a seguir. Chegada do verão e começa o desespero. A gente quer ficar bem pra ontem. E nós vamos conversar com quem pode nos deixar bem pra ontem, que é a Bianca Ferreira, que vai nos falar do método Hagihara. Ele deixa a gente bem pra ontem, Bianca. Deixa. O ideal é pelo menos três dias de intervalo, né? Três dias. Precisa um monte de ontem, porque ele vai potencializando. É necessário um tempinho pra ele potencializar. Pois é, as mulheres hoje, tanto as mulheres quanto os homens, porque o método Hagihara é usado nos dois, mas elas se preocupam mais com a parte corporal e acabam deixando o facial pra volta do verão, não é? Carmen, eu vou te dizer, pelas tuas meninas, as telespectadoras que ficam assistindo, então dependendo do que eu comento assim, quando eu vou atender elas, assim, eu sei que tu falou pra mim, tu falou pra mim, né? Eu sou eu, sabe? Muito bonitinho de ver. Tá bem equilibrado. Então, assim, geralmente elas começam muito com o facial, a parte dos braços, é uma coisa que incomoda bastante em função do verão, mas dali já vai surgindo o corporal, o abdômen, arrumar o glúteo. E não tem problema fazer, tomar o seu sol, ir pra praia. Não, não tem que deixar o rosto. Não, claro que não. Pois é, então explica, Bianca, como é que o método Hagihara faz esse milagre? Ele é... Primeiro não é milagre. É, não. É, não. É, é bioeletroestimulação ortomolecular. Então a gente não vai só a nível tecidual, a gente vai a nível tissuar. Então a gente vai a nível de pitoses mesmo, os faciais. E o bacana é assim, tu acaba de fazer o procedimento, eu bato foto, faço a montagem do antes e depois. Já vê. Porque quem me conhece sabe que eu não sou mulher da tecnologia. Ela não sabe fazer photoshop. Não, mas gente assim, eu assisti ao vivo, eu assisti ao vivo e realmente assim, reduz a gordura localizada, trabalha a flacidez. Sim, completamente. No rosto, a impressão que tu fez um mini-limit. Isso, não é? Aí elas dizem, ai Bianca, acho que tu tá inchadinha. Eu disse, não amor, é que mudou, saiu aquela linha de expressão. Tu devolve os volumes, não é Bianca? Devolve, devolve. Isso sem nenhum tratamento invasivo? Nada invasivo. A gente dá um empurrãozinho com iontos e oligominerais. Que é aquilo que a gente fala. Já que eu tô, a gente vai envelhecendo, a membrana não permeia mais esses oligominerais. Eu abri esses cadeadinhos com a bioeletroestimulação, eu já aproveito e já empurro o que necessita. Para aquele tipo de problema que a gente tá resolvendo, naquele momento. E como ele vem em efeito gel, então logo em seguida já é absorvido, tu finaliza o procedimento, ela se sente linda. O que que dá para arrumar para o verão? Tudo. Não tem não, não existe não. Em verão, mas isso também é possível antes de um casamento, antes de uma formatura, não é? Inclusive, tu tem uma parceria com vários cerimonialistas, não é, Bianca? É, eu entrei dentro de um grupo de cerimonial, né? Que é da Priscila. O amor, o encanto, a menina. E ela tá fazendo um indicativo para todas as pessoas. Então, assim, vamos pensar, não te digo nem na noiva. O noivo, em questão do abdômen. A mãe da noiva ou sogra, que já tem uma certa idade. E tem as linhas de expressão. Tu pode dar um plus a mais, que vai potencializar até 72 horas antes do evento. E a noiva ou debutante, então, nem se fala, né? Claro. Então, assim, tem dúvida, precisa daquele, pelo menos, assim, vamos dizer, 1,5 kg, tu visualizando. Aquele 1,5 kg eu consegui reduzir. 3 dias antes do evento dela. E com segurança. E fazer a segurança, né? Faz. E com toda a segurança mesmo, né, Bianca? Me diz uma coisa. Existem só dois grupos de risco que não podem fazer a bioeletroestimulação. Que é quem está fazendo uma quimioterapia e quem faz uso do marcapasso. Isso. Não é? Então, Carmen, existem outros assuntos que, casualmente, nós estávamos discutindo hoje no grupo. A questão trombose, né? Então, mesmo que tu esteja curada, né? Vai que aconteça, tu heparinizando, tu tomando um anticoagulante. Mesmo com todos os cuidados. Vai que aconteça de ainda existir um coágulo dentro do teu organismo. Nós estamos trabalhando, nós estamos acelerando aquele metabolismo. Vai que ele rompa. E ele vai pela corrente sanguínea e pode parar no microvaso a nível cerebral. E tu provocou um AVC, foi tu que provocou? Quem foi que provocou? Ou foi o organismo dela mesmo quem fez? Então, assim, a cautela é muito necessária. Sim, isso é importante porque tu tens muita cautela. Não, e tem que fazer uma boa de uma anamnese. Avaliar exatamente medicações. Porque o teu cliente, geralmente, ele vai esconder ou omitir alguma coisa. Dentro das sobrancelhas, quantas vezes, mesmo tu fazendo todos os critérios de avaliação pra te poder fazer, executar o teu trabalho, chega na hora. Pois é, tu cumpriu ela de diabetes. A senhora é diabética. Tu descobre ali na hora que tu já tá no auge, no final da sobrancelha. Ela te omitiu aquilo, porque ela quer fazer. Claro. Ela quer muito fazer. Então, assim, o método, ele é, ele é orto-molecular. Ele não vai te gerar lesões. Ele não vai te provocar algo que venha a comprometer fisicamente. Sim, ele não tem nenhuma contra-indicação. Não. Desde que a pessoa não esteja dentro desses três grupos, não é? Exatamente. Que é a quimioterapia, marca passo e trombose. Trombose. Não é, Bianca? E com isso a gente consegue resultados eficientes muito rápido, não é? Seja pra tirar a gordurinha da barriga, dos flancos, não é? Ah, do sutiã, o bracinho, o tchauzinho, a papadinha, acontece de tudo. É maravilhoso. Então, assim, não tem nenhuma cliente insatisfeita, graças a Deus. Os meus clientes a nível de células que estão representando e fazendo a venda também. Todos muito satisfeitos. Que bacana. Tá aumentando muito o grupo, né? E eu estou ficando quase que louquinha. Eu chego uma hora e se diz, mas em quando a gente time. Outro de feriário. E tu vai até a casa da pessoa. Que isso é super importante, porque a pessoa tá ali confortável na sua casa. Não precisa de uma marca especial, ela pode fazer até na cama. Não, faço todas elas na cama. Não tem necessidade, não é, Bianca? Não, não tem. Agora a gente tá aumentando o leque pro interior. Que eu vou começar a viajar de novo. O interior pra fazer as sobrancelhas. Eu sumi, eu desapareci. A pessoa é humana, né? Pra cumprir tudo. Mas nada que a gente não consiga administrar. Então, ao mesmo tempo, com a distribuição da Dermacorpore e dos oligominerais. Então, o pessoal não tem conhecimento do método. A gente já tá divulgando também. Então, o Rio Grande do Sul agora tá começando a acontecer. Tô bem satisfeita. É, e é impressionante como a Bianca faz acontecer. Faz acontecer aqui no Rio Grande do Sul. Ela é extremamente visionária. Traz sempre em primeira mão tudo que tem de novidade, não é, Bianca? E vai vir novidade na mirada do ano. Ah, é? Não vai me contar? Segredo. Eu vou ter que espremer ela aqui depois da grimação. É, mas vem novidade. Novidade muito boa, graças a Deus. Bianca, então ainda tem agenda pra quem quer fazer correndo? Não, a gente sempre dá um feito, não é? Com certeza. Sábado, domingo, feriado de noite. Eu tenho agora. Segunda-feira agora, dia 20. No CDL em Porto Alegre vai ter um novo workshop aqui em Porto Alegre. Então, lá, quem quiser... É aberto ao público pra tu poder? Não, não. Existe uma taxa, uma taxa de inscrição. É pra alocação do espaço, as apostilhas impressas. Então, quem quiser assistir como é o funcionamento e ver o resultado. Até quem quiser ser modelo, porque os meus alunos eu não coloco como modelos, porque eles acabam perdendo o fato daquilo que está sendo mostrado. Imagina, tu está deitado na maca, tu não vai saber o que está acontecendo na maca ao lado. É verdade. Então, se vocês quiserem participar, ficarem muito satisfeitos. Até porque precisamos de mais pessoas pra poder fazer, pra poder atender, não é, Bianca? E tem que ser qualificado pra poder trabalhar, não é, Bianca? Tem que, tem que. Mas é muito gostoso, é muito divertido. Eu já disse, eu amo o que eu faço, tu sabe disso. Sou completamente apaixonada, mas também me apaixonei. Ai, sim. É isso que te move, não é? É muito gostoso, é muito gratificante. Tu vem em aquelas mensagens à noite, do retorno, do envolvimento delas com clientes também, né? É muito gostoso. É muito bacana, né? É isso aí. Ainda dá tempo, então, para o final do ano, pra enfrentar a praia de frente, não é, Bianca? Pra reduzir medidas, mini lifting, tudo que a gente tem direito, enrijecer, tirar a celulite, não é? Sim. E tudo isso feito com um único método, que é o método Hagueyara, que é o método japonês, que foi trazido aqui pro Rio Grande do Sul, através da Bianca Ferreira. Que é uma craque no assunto e que já trabalha, assim, na área da beleza há quantos anos, a gente pode dizer? Já há uns 14 anos. 14 anos. É isso aí. Gente, telefone já, marca a sua hora, garanta o seu horário, porque ela é uma só. Já, por favor. Obrigada por hoje. Hoje o programa fica por aqui, nos segue lá nas redes sociais, que você fica sabendo de todos os bastidores. E amanhã a gente tem um novo encontro, às 11 horas da manhã. Até lá. E amanhã a gente tem um novo encontro, às 11 horas da manhã. E amanhã a gente tem um novo encontro, às 11 horas da manhã. E amanhã a gente tem um novo encontro, às 11 horas da manhã. Tchau.